E aí, tudo bom? Muitos de vocês perguntam sobre internet e celular Então juntar essas duas coisas em um vídeo só E meio que explicar um pouco sobre a conexão Sobre conta de celular daqui do Japão Como que fica com o meu sistema Começando aqui Eu tô com a conta de celular do mês de janeiro Essa conta de celular é da operadora SoftBank Aqui no Japão tem a SoftBank, tem a AU e tem a do Comum Tinha a Wilcon, né? Wilcon virou Yahoo Mobile, né? Não lembro, mas basicamente essas três aí São as maiores A minha conta do mês passado Ela veio 11 mil e pelotinhas 11.443 Muito? É muito? Não Não Eu acho um pouco Porque pra mim veio 9 O valor ele fica Se você não gastar muito Ele fica entre 7 mil, 8 mil ienes Que vai dar o quê? Menos de 200 reais, tá? Esse valor aqui 11 mil deve ser uns 220 Mais ou menos, tá? Ela veio um pouco mais raro que a do meu pai Porque aqui tá escrito o número 3 Significa que são três números registrados Três números por quê? Tem o número do meu celular E tem dois números registrados que são desse aparelho aqui Esse aparelho Ele não é um celular Ele é uma coisa chamada de pocket Pocket Wi-Fi Ele tem conexão Wi-Fi em qualquer lugar daqui do Japão Ele pega tipo sinal de dois celulares diferentes E transforma isso numa conexão relativamente rápida Então ele é um aparelho bom pra conectar na internet Você pode usar tanto pra computador quanto pra celular, tá? Em qualquer lugar, né? Isso Ele funciona assim Parece com um tablet Tem dois botões aqui O botão de ligar e desligar Né? Você empurra ele E o botão de trava Vou apertar ele aqui Ele liga E ele trava apertando aqui no cadeadinho Essa é a tela inicial dele Esse número vermelho aí Seria o quanto de internet que eu já gastei até agora Esse número roxo do meio é quantos aparelhos estão conectados E basicamente é isso Você conecta nesse aparelho aqui Ele é muito útil Por quê? Porque a conexão aqui Você só pode usar 7 GB De acordo com o seu contrato Basicamente é 7 GB Na Softbank Então se você é internet Você tem um limite de 7 GB pra usar E não é suficiente A cada 3 dias Você pode usar 1 GB E se você estourar esse limite A internet fica numa conexão Acho que 128 Kb por segundo Fica bem pouco Não vai fazer porra nenhuma E essa aqui é uma saída O pessoal que quer usar mais Você pode fazer um contrato De mais 7 GB Mais 14 GB Mais 28 GB De internet Que você pode gastar O meu ele tem 7 Então somando os dois Tem 14 GB Dá pra usar bem Porque no meu serviço Eu não tenho nada pra fazer Então eu fico assistindo filme Então eu uso esse aqui Pra conectar com a internet E fazer as coisinhas lá A conexão de ambos É 4G Esse aqui é 4G 4G Como é conexão rápida Eles tem um certo plano No qual você Tem um limite Que você gasta Porque se você não fizer Esse contrato Sua internet Ela vai lá Pra lua O que vocês podem ver Aqui na conta Vocês podem ver Aqui onde eu tô apontando Dá pra ver? Né? Tem um número Bem grande aqui Quase 3 milhões Esse valor aqui É o que eu gastei Com a internet Só com o celular 3 milhões de ienes E pra evitar E pra evitar que venha Essa quantia Absurda na conta Eles tem aquele Aquele sistema Aquela coisa De você Poder usar a internet Ilimitado Ilimitado entre aspas Né? Porque chega Que tal limite Ele deixa mais devagar Mas isso aqui Eles colocam Tipo Um valor máximo Que aquele que seja De 5 mil Mais ou menos 5 mil ienes Que é quase 100 reais Então Isso aí é meio que Fixo por mês 5.700 ienes E Passar disso aí Você usa Quando você quiser A conta pode chegar 4 milhões 5 milhões Que você vai pagar Só esse valor De 5.700 ienes Que é Quase 110 reais Mais ou menos Agora O valor do Wi-Fi Do aparelho aqui Ele não veio muito Porque eu não usei É Tanto A A internet Dele Então ele veio aqui Quase 1 milhão de ienes Né 900 e poucos mil Mas não assim Muito né E Que por fim Acabou resultando Com os descontos Deu 11 mil Ienes 220 reais Então Isso aqui Ajuda muito Porque Bem nos primórdios Mesmo Quando não tinha Iphone Nem nada Eu já vi gente Com conta de celular Muito alta Porque não tinha Esse limite Essa trava No valor Mas isso aqui Eles agora Obrigam você A fazer esse plano Senão você não consegue Usar Já que tipo O smartphone Celular Que tá 24 horas Conectado na internet Né Então Você é meio que Obrigado a fazer Esse pacote Aqui Esse Esse plano Então Acho que É Só Meio que A nível de curiosidade Mesmo Pra Mostrar quanto Que é uma conta De celular Aqui no Japão Dá esse valor Mais ou menos Entre 10 mil Fica oscilando Assim Sabe Na verdade Eu peguei Esse aparelho Aqui De conexão Na internet Wi-Fi É Porque eu tava Fazendo faculdade É Eu assisti a aula Pela internet Enquanto eu tava No meu serviço Tirado pra fazer Eu pegava Assistir a aula Só que também Peguei porque Eu tava com o plano De Depois que eu voltasse Do Brasil De dar a volta No Japão Então usar Esse aqui Pra fazer o Pelo de vídeo Vamos ver Como fica Porque eu ainda Não fui pro Brasil Não fui pro Brasil Nesse ponto Eu devo estar Já Mas Mas tá aqui Eu tinha perguntado Ao pessoal No Twitter Se eles conheciam Esse aqui Falou Não Não conheço Mas é só Um aparelhinho De conexão Wi-Fi Ele é da velocidade 4G Ele é rápido Você consegue ver Filme Vídeo em HD No YouTube De boa Eu não sei A velocidade Mas é Muito de boa Você consegue Playar game Muito de boa Então é isso aí Esse é Mais um vídeo Da vida no Japão Curiosidades Inútil 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 Você não falou Muito desse vídeo Falou o que? Falar que você Tá usando Meu notebook Ele tá usando Meu notebook Então é isso Se curtiu Essas coisas aqui Mesmo que seja Coisa boba Dá aquela ajuda Ajuda de sempre Clica lá Clica em tudo Se inscreve no canal Também Vê os vídeos passados E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Então Até a próxima RIPA na churipa PIMBA na gorduchinha RIA Eu faço tudo sozinho Aqui Tchau Abraço RIPA na churipa E aí E aí E aí E aí